Fala, nação! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês comprando essa oferta, né, que entrou hoje aí na atualização. Essa oferta, ela custa R$ 39,99 e vem com 16 mil avacões e mais 5 itens, tá? Sendo eles 2 femininos e 3 masculinos. Vou explicar pra vocês, tá? Quais que vêm e vou mostrar, tá? Essa oferta, quando ela veio da outra vez, que eu vi pelo menos, né? Eu gostei muito dessa roupa, até porque eu amo essas cores, né, gente? E é tipo um item de praia, né? É da Marrique, né? A marca. E é tipo um maiozinho, né? Um trajezinho de praia, né? Olha lá, o maio, né? O nome dele. É um maio, realmente é um maio. E eu vou falar pra vocês o detalhe, assim, que eu achei que... Eu demorei um pouco pra achar o conjunto de animação por causa dele, que são as mangas, tá? Elas são bem grandes, assim, bem largas, né? Então, dependendo do conjunto de animação, na minha opinião, não ficou legal, mas esse aí eu amei, gente. Eu tô usando, nem tô na praia, né? Porque eu sou dessas. Lembrando que o traje feminino, gente, vem com o sapato já, tá? Então, não dá pra escolher outro sapato. Já vem com esse sapato aí, tá? É um item só, o sapato e o traje. E vem também com o óculos. Então, são dois itens femininos, tá? E o masculino vem três itens. Por quê? Porque o traje vem separado do sapato. Então, é a sandalinha, né? É um item. O traje é outro item. E o óculos é outro item, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Eu amo essas cores, né, gente? Dourado. Principalmente com preto. Eu também amo preto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E fui!